O moleque sei que tu é safada E tá com tesão novinha, sei que tu é cretina E tá com tesão, e pra não dar caô E pra não dar caô, e pra não dar caô Mas tá pé pegando no chão E pra não dar caô, e pra não dar caô E pra não dar caô, mas tá pé pegando no chão Pé pegando no chão, vem jogando assim Pra cima de mim, pra cima de mim Pé pegando no chão, vem jogando assim Pra cima de mim, eu irei nesse jequeira DJ LD, ele não presta, come uma aqui, come outra lá DJ LD, ele não presta, come uma aqui, come outra lá Pé pegando no chão, pé pegando no chão Pô vai voender com o DJ, caboceta e cocuzinho Cê tá na piroca do LD e do Lidia Cê tá na piroca do LD e do Lidia Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca A safada maconheira, novinha sabe a conduta Trepa, 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 trepa Ô mulher, sei que tá safada É o DJ LD, mané E tá com tesão, novinha, sei que tá cretina E tá com tesão E pra não dar caô 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 A esta pé pegando no chão Pé peca no chão, vem jogando assim Pra cima de mim, pra cima de mim Pé peca no chão, vem jogando assim Pra cima de mim, eu irei nesse jequeira DJ LD, ele não presta, come uma aqui, come outra lá DJ LD, ele não presta, come uma aqui, come outra lá Pé peca no chão, pé peca no chão, pé peca no chão Vai fuder com o DJ, da buceta e com o cozinho Cê tá na piroca do LD e do Lidia Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Uma safada maconheira, novinha sabe a conduta Trepando pra sua puta